São passageiros da nave. Bom dia, aula 7 de projeto arquitetônico com maquetes para o curso de edificações para as turmas do segundo e terceiro ano do IFAO Maceió, professora Sandra Sanz. Vamos lá? Olha, veja só, a gente fez, essa turma já fez a lista do trabalho? Não. A outra turma eu já fiz, já sorteei da casa que a gente vai fazer, tipo a casa cor, eu já falei nessa turma, já? Oi? Ninguém respondeu. Falei, mas ninguém fez dupla. Pode ser dupla ou pode ser individual. Portanto, vocês vão fazendo aí, hoje ainda, eu quero hoje, viu? A gente só começou a fazer as duplas, teve gente que fez até trio lá. Pronto, aí vocês passam para mim, lá no zap, a lista, porque eu vou sortear. Na turma da tarde, deu 20 ambientes. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui, deu, só tinha 12 ambientes, então o que é que eu vou fazer? Ao invés de fazer outra casa igual, eu vou acrescentar aqui mais ambientes. Vou acrescentar nessa casa, porque aqui, uma casa desse tamanho, só tem dois quartos, dois, três suítes e um suíte de hóspedes, né? Aí eu vou acrescentar aqui, mais isso aqui, vou acrescentar mais um suíte, mais um suíte de casal, mais um, vou acrescentar isso aqui, mais um escritório, uma sala de estar. Vou acrescentar aqui, certo? Vou botar um jardinzinho aqui no meio, vou acrescentar nessa casa aqui, tá? Vou aumentar o salão de jogos, tá? Baixo, rasqueira, posso aumentar aqui a academia, não vou aumentar não, só vou botar um espaço aqui para poder ter circulação entre um espaço e outro, certo? O que é que vocês acham? Eu devo colocar aqui entre um e outro para juntar essa casa com esse espaço aqui, ó. O que é que vocês acham que está faltando nessa casa? Ó, tem suítes, tem varanda, tem estar, jantar, home theater, pode fazer uma sala só, tipo cinema, home theater mesmo, né? Desse outro lado de cá, que é um estar, um jantar, aquele estar, jantar que todo mundo fica, né? Essa Copa Cozinha parece estar pequena, mas não está não, viu? Tem sete metros, ó, de largura. Aí eu vou sortear na frente de vocês esses números. Lá deu 20 duplas, ou individual, sei que deu 20 em ambientes. A de vocês pode ser que dê menos, porque a turma de vocês é menor. Deixa eu ver quantos tem hoje. Hoje tem 26. Pronto, Claudiane, faça aí. Você é representante, se a gente. Bom, cadê o cadê? Eu estava no cadê, não foi? Pronto. Aí, eu vou fazer também o seguinte. Vê se vocês, dá para ver essa outra planta. Dá para ver aí? Ou tem que mudar lá? Dá para ver, professora. Pronto. Porque, às vezes, tem que mudar lá no Google, né? Na sala de aula. O que é que eu quero de vocês agora? Que vocês anotem. Que eu vou ensinar vocês como fazer. Ó, essa daqui, eu disse que ia fazer o quê? Vocês iam pegar o ambiente, digamos aqui. Esse ambiente. Quem for, sorteado três. É para pegar isso tudo aqui e vai colocar os moldes. É isso? Vocês vão fazer no papel. Mas eu vou ensinar vocês a fazer também aqui no AutoCAD. O que é que vocês acham? Rapaz, eu acho uma boa, porque o curso de AutoCAD já acabou. Hã? O curso de AutoCAD já acabou? Já, professora. Tá bom, professora. Foi só teórico, assim, né? Não querendo falar, não. O pessoal do terceiro ano que está aí na sala, vocês querem também? Porque o pessoal do terceiro ano já sabe o CAD, né? Já. Ô, professora, esse trabalho, o terceiro ano, já pode entregar no CAD? Pode. A Casa dos Sonhos pode. Aí, o que é que eu vou querer aqui, minha gente? Nesse trabalho aqui de maquete. Eu vou querer que... O pessoal do segundo ano não sabe o CAD bem ainda, tá? Aí, eles podem fazer no papel A3, que vai dar no A3, de escala 1 para 50. Isso aqui. Aí, você vai pegar esse ambiente e vai colocar os móveis dentro, tá certo? Aí, eu vou ensinar aqui no CAD, como vocês colocarem os móveis dentro do ambiente. Eu vou passar, por exemplo, essa casa aqui, esse arquivo, eu vou passar para vocês. Aí, vocês vão colocar os ambientes aqui dentro, os móveis, do jeito que vocês quiserem, tá? Como tem todos os móveis aqui, ó, aí vocês vão só clicar, ó, mover, bota aqui, puxa para cá. Aí, vocês vão ter a ideia do que cabe e do que não cabe em um ambiente. Para a Casa dos Sonhos de vocês também dá, entendeu? Foi por isso que eu pedi aquele exercíciozinho e mandei um PDF para vocês cortarem. Porque aí, vocês vão colocar dentro do ambiente, ó. Aí, eu vou colocar medidas do ambiente. Vou colocar medidas por fora, para não encher o desenho, ó. Para vocês terem ideia do tamanho que é cada ambiente. Aí, o que é que eu vou ensinar hoje? Se vocês pegarem papel e tudo, ou então depois vocês veem. Mas era bom vocês ir anotando, porque às vezes eu esqueço uma coisinha. Se quiserem anotar. Eu vou explicar aqui como é... O pessoal terceiro ano já sabe, mas eu vou ensinar aqui, viu? O que é que eu quero que vocês vão fazer, a mesma coisa lá, nesse outro casacou, tá? No ambiente. Só que esse, digamos, esse ambiente aqui, eu vou querer a maquetezinha da parede e dos móveis, tá certo? Por isso que eu mandei aqueles móveis. Vocês pegam aqueles móveis e só vai colocar as alturas dos móveis. Vocês têm a planta baixa dos móveis, lá. Aí, vocês vão fazer, por exemplo, uma cama... Eita, apaguei a cama. Vocês vão pegar, por exemplo, uma cama... Oxi, cadê tu, moleque? Volta pra lá, vai. Vocês vão pegar, por exemplo, se quiser essa cama. Vocês vão fazer um caixotezinho aqui para dizer que é o criado mudo, né? Vão fazer só o caixotezinho aqui embaixo da cama, na altura. O guarda-roupa, você tem aqui a medida dele e você vai só botar a altura dele. Vocês podem medir a cama de vocês em casa, podem medir os guarda-roupa em casa, tá? As alturas eu não vou dar, não. Certo? Professora, a senhora sabe a origem da expressão criado mudo? O que é que tem? Porque ele é mudo. É um criado que tá... Sei não. Você sabe... Na verdade, esses professores já vêm no tempo da escravidão, porque durante a madrugada um escravo era obrigado a ficar do lado da cama do senhor, da fazenda lá, e não podia fazer barulho durante a madrugada inteira, sem poder sentar nem nada. Coitado. Estão segurando um copo de água. Coitado. Aí ficou o criado mudo. Muito bem, hein? Partei da história da... Olha que coisa linda. Eu aprendi essa agora. Tá vendo que o professor não só ensina, o professor também aprende. Mas, menino? Muito bem. Quem foi que falou? Eu nem vi. Eu. Eu quem? O que tem nome, não? O João. O João. Ô, João. O João. Ele perguntou como é que está alocado, e não foi? Aí eu não respondi. Não, eu consegui falar. Conseguiu? Porque eu não respondi, porque eu ia responder aqui na aula. Não foi eu, não. Hã? Foi você, não? Então foi o João da outra turma. Eu. Então foi o João da outra turma. É, ou conseguiu o João Pedro. Foi o JP, eu acho, professora, que é o João Pedro. É, pode ser. Então, vamos lá, começar. Vou ensinar aqui. Olha, eu vou passar uns arquivos para vocês. Eu vou tirar o nome da antiga faculdade, e vou passar um arquivo em PowerPoint, que tem explicando a aulazinha. Clique aqui, para apagar, clique aqui, para escrever, clique aqui, passa assim, assim, assado, viu? Está a tela do AutoCAD, ensinando como fazer, que eu dei aula de informática lá, no Sesmac, aí eu tenho as aulas gravadas. Eu vou só tirar o nome do Sesmac, botar o nome do IFAO, certo? Aí eu passo para vocês, tá? São aulas de AutoCAD. Bom, pessoal, vocês vão ter aqui a planta, certo? Eu acho que eu vou mandar sem medida, porque aí vocês aprendem a botar as medidas, tá? Aí vocês, já vai tudo prontinho aqui. Eu vou deixar, vai leia. Aí aqui eu vou deixar só. Vocês podem botar aqui, ó. Isso aqui é um leia, tá? O bom de fazer em leia é porque na hora de você querer imprimir, por exemplo, só com as cotas, aí você congela o nome dos móveis, tá? Se você fizer os móveis no leia móveis, aí na hora de imprimir, você quiser só com as cotas e a planta baixa normal, aí você congela os móveis, porque os móveis não vão entrar, por exemplo, no projeto da prefeitura, mas os móveis vão entrar na hora do estudo preliminar, certo? Aí para você não estar pagando móvel por móvel, se você faz assim nas camadas, aí fica massa. Porque, e principalmente para quem vai fazer maquete como eu, eu pego os projetos prontos, aí eu tenho que tirar cota por cota, móvel por móvel, porque eu preciso da planta limpa. Aí os arquivos geralmente não vêm assim separadinho como eu faço. Se você clicar aqui, ó, na linha branca, eu leio a parede, tá? Se eu clicar aqui, ó, na linha, nessas linhas daqui, ó, tá no leio, esquadrilha. Oi? Estão perguntando se o trabalho do cômodo de imobiliário é para fazer no CAD e para fazer maquete também, não é só no CAD. Edu, como dá para fazer uma maquetezinha? Para fazer hoje no CAD, né? É, se quiser fazer no CAD, é para fazer no CAD, porque aí vocês vão mexer no CAD, né? Certo? Aham. Vocês vão ver... A maquete é oficional? Não, a maquete seria o final desse também, né? Se bem que tem a maquete da Casa dos Sonhos, né? O final mesmo dessa disciplina é a maquete do sonho, né? Aí desse aqui, se você quiser só fazer no CAD e não tem problema, não precisa fazer a maquete, não. Tá? Certo. Isso. Obrigado. Aí, ó, gente, como é bonzinho, ó, se eu quiser, ó, só texto aí, só texto. Aí se eu quiser, por exemplo, se eu quiser imprimir isso aqui sem os textos, ó, aí eu vou aqui no texto, ó. Eu acho que é esse. Ó, clica aqui e clica na tela. Sumiu o nome do texto, tá vendo? Aí, ou seja, ele tá congelado, tá lá guardadinho. Agora, se você tirar a planta de lugar e esquecer e tirar a coisa do lugar, ó, quando você descongelar, ele volta pra onde ele tava, ó, tudo que é texto tava onde, certo? Aí você pode perder os arquivos se fizer isso. Você congelar alguma coisa e esquecer e ver se tem cotas congeladas. Ó, tem cotas congeladas. Se eu, esse é desse, não é desse, mas pode ter, ó, onde tinha cotas perdidas, ó. Então, ainda isso tudo foi porque eu tirei do lugar os arquivos, ó, certo? Aí eu vou fazer no ler certinho. Deixa eu botar pra lá. Pronto. Aí, digamos, eu quero botar os móveis. Aí eu vou botar, digamos, nesse móveis de ambientes. O que é que eu boto aqui? Eu separo assim, ó, móveis de ambientes, móveis fixos, móveis piscina. Tem lei, imobiliário. Vocês escolhem. Eu boto móveis fixos, é, os que são de banheiro, de cozinha, área de serviço, que são os que tem que ter, toda planta tem que ter, né? Todo projeto tem que ter já eles no lugarzinho certinho, tá? Por exemplo, banheiro. Vou botar isso aqui. Eu clico nele, clico aqui em mover. Deixa eu ver se o F8 tá ligado. O F8, que é isso aqui, ó, é o orto, certo? Ele estiver ligado, ó, ele só move, aí você clica no bichinho, só move, horizontal, vertical, certo? Quando ele tá ligado, é o F8 no teclado. Se ele estiver desligado, ó, você pode, ó, o mouse fica soltinho, tá? Aí eu vou colocar aqui em algum canto, tá? Só pra vocês verem. Vamos botar a pia. Tem essa grande e tem essa menor. Vou botar essa grande, ver se cabe. Ó, como é grande. Aí você gira. Deixa o bicho, aí deixa... Deixa o F8 ligado pra girar. Gira aqui, ó, rotacionar. Aí você clica nele. Aí gira. Quando gira, clica em algum canto aqui, ó. Girou. Quero desse lado aí. Certo? Aí eu vou mover ele de novo, ó. Vou mover ele, digamos que eu quero colocar aqui nesse canto. De frente pra porta. Certo? Entenderam? Ó, pra botar a cota. Aí vamos, se eu quiser botar a cota. Vamos lá. Aí eu mudo aqui o leio. Vocês vão ficar com esse arquivo já pronto. Aí, por exemplo, quem é do terceiro ano, se não tiver um arquivo pronto assim, vocês podem pegar esse, apagar, né, tudo isso. Digamos, eu vou deixar. Ou se vocês quiserem deixar, não tem problema. Mas toda vez que vocês forem fazer um projeto novo, por exemplo. Aí vocês apagam isso tudinho. Vou ensinar. Vocês apagam tudinho assim, ó. Pá! Deixa só. Você pode deixar a prancha. Tem umas pranchas prontas já também. Aí você vai lá em salvar. Você bota salvar como? Aí você salva com outro nome. Certo? O seu projeto. O seu projeto. Mesmo que você não use isso aqui tudo, mas está configurado aqui, ó. Os layers. Está configurado aqui. O AutoCAD está todo configurado. Oi, senhor. Oi? Qual o formato para importar os arquivos? Tem três que eu vi no AutoCAD. Que arquivos? Tem a planta. Tem o PDF. Tem o DWG. DWG. Ele já abre no AutoCAD. Eu vou mandar já a planta em AutoCAD, entendeu? Aí vocês ficam com isso aqui. Eu vou botar como teste. Modelo. Tá? Aqui tem... Vou botar como modelo. Edificações. Aí toda vez que vocês forem fazer um projeto novo, vocês abrem esse modelo. Ó. Ficou sem nada. Vocês abrem esse modelo e fazem o seu desenho aqui, onde você quiser. É certo? Depois apaga o que está aqui e salva com outro nome. Com o nome do projeto que for. Projeto, cliente e tal. Aí você salva com o nome do projeto, entendeu? Porque esse arquivo que eu vou mandar para vocês, ele já vai estar todo configurado. Até as cotas, ó. Se você for formatar as cotas, ó. Não precisa formatar. Elas já estão... Já está toda formatada. Já está no tamanho certo para imprimir para tudo. Certo? O tamanho das letras já está bom também para imprimir. Tá? Aí, o que é que eu vou querer nesse arquivo que vocês façam? Só. Só para vocês treinarem. Ó. Bota a cota. Estou aqui no leia. Eu pego aqui, mudo o leia. Boto cotas. Deixa essa desmanchada. Cotas. Aí, estou no leia cotas aqui, ó. Já está no leia certo. Aí, você clica aqui, ó. Horizontal. E esse daqui é, se você for fazer, por exemplo, uma diagonal. Daqui, ó. Para cá. Ele pega exatamente onde você clicou. Certo? Se eu tivesse clicado aqui na ponta, ó. Ele clica na ponta, tá vendo? Essa é a cota inclinada. Inclinada de qualquer ângulo. E essa é a cota horizontal ou vertical. Aí, essa horizontal ou vertical, você vai clicar. Por exemplo, eu quero daqui, ó. Da cozinha. Eu quero aqui de dentro. Dentro a dentro. Aí, você mexe o mouse. Para cima ou para baixo. E escolhe onde vai colocar. Eu vou colocar aqui fora. Certo? Aí, de novo. Só vai dar enter. Pode ser. O enter do mouse é o botão da direita. Se você clicar nele. Ó. Ele já vai. Foi aqui embaixo. Aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, na tela de baixo. Ele está pedindo para selecionar o objeto. Ou seja, eu vou clicar aqui. Aí ele diz, ó. Especifica agora o segundo objeto. O segundo ponto. Aí, aqui. Aí, você mexe o mouse para onde você quer. Certo? Isso é a horizontal. Na vertical, é a mesma coisa. Ó. Você clica aqui nesse ponto que eu pego aqui. Até esse ponto aqui. Aí, você mexe. E coloca. Eu vou deixar do lado de fora, tá? Só para a gente poder botar os móveis aqui dentro. Aqui fora, do mesmo jeito. Tem uma ferramentazinha? Que eu vou mostrar para vocês como é boa assim. É uma massa. Aqui, ó. Três. Aqui, ó. Dois. Estão vendo que não estão ficando muito alinhadas, não, né? As cotas. Eu gosto de as cotas tudo alinhadinhas. Você pode achar que está certinha, mas não está não. Está vendo? Está uma mais em cima, está mais embaixo. Aí. Aprenderam a fazer isso? Se bem que vai ficar gravado, né? Vou apagar. Aqui, ó. Para apagar, você seleciona. E pode apagar aqui. Borracha. Ou delete do teclado, viu? Funciona também o delete do teclado. Olha. Você faz a primeira conta. Veja bem. Ferramenta. Ótima. Por exemplo, aqui. Você vai fazer a primeira conta. Eu quero daqui até esse janeiro. Aí eu botei aqui. Certo? Aí para não estar indo aqui, aqui. Repare, ó. Vai nessa daqui, ó. Continue. Aí você tem que fazer a primeira. Continue. Aí você só vai, ó. Já fiz essa, né? Eu vou continuar. Eu quero até aqui. Depois eu quero até aqui. Depois eu quero até aqui. Aqui, ó. Professora. Oi? Como é o comando da conta? Escreve. Esse de continuar? Não, para começar o comando da conta. É esse aqui do lado. Ah, para colocar aqui, né? Você não tem, quando você liga, não tem isso, né? Não é isso? Para você acrescentar qualquer coisa, ó. Vou tirar. Vou tirar, ó. Tirei, né? Aí para acrescentar qualquer coisa, você bota o mouse. Em cima de qualquer ferramentazinha dessa. Qualquer uma. Aí clica com o botão direito do mouse. Aí aparece isso tudo. Isso que está de azul é o que está na tela. Certo? Aí o das cotas é esse aqui, ó. Dimension. Tá? Aí você clica nele. Aí apareceu. Pronto. Era isso que eu queria. Pronto. Aí quando aparece aqui, você clica aqui, ó. No cantinho. Segura e arrasta e bota para onde você quer. Eu quero botar ele aqui, ó. Certo? Entendi. Pronto. Aí você adiciona. Se você quiser usar o 3D, como tem aqui no meu. Esse aqui é o de texto. Esse aqui é o de sólidos. Ó quantos eu boto. Porque de vez em quando eu uso. Certo? Aí você clica assim no botão e vê se eles estão ligados. Só olhar se estão ligados. Se não tiver ligado, você bota o que você quer. E eu botei tanto aqui. Certo, professora. Obrigado. Não boto nada. Ah, eu botei um do lado do outro. Assim. E esse eu não tô aqui. O que tá acontecendo? E a gente ficou uma aqui embaixo. Depois eu ajeito. Certo? Aí você bota na cota aqui, ó. Essa cota ali é A. Aí não tem erro. Você não tem como errar. Porque você tem que ir assim, ó. Pra esse ponto final. Tá vendo? End point. Aí tem, ó. Perpendicular. Tem um midpoint. Isso aqui é nesse botãozinho aqui. Tá ligado, ó. Aqui também você pode ligar ou desligar. Por exemplo, isso aqui. Esse centro é se tiver círculo. Aí, por exemplo, aqui. Ele tá ligado, né? Se eu quiser mover esse móvel aqui. Pegar esse centro aqui. Ele não pega, ó. Ele não tá. Só pega pelo perpendicular. Mas se eu deixar lá o centro ligado, ó. E for mover, ele agora pega. Ó. Tá vendo? Ele agora pega. Você bota assim do lado. Ele pega o centro do círculo. Aí, com o centro, você mexe. Coloca onde quiser. Isso aqui é importante porque você vai pro ponto final. Ele é como se fosse um imã, o mouse. Ele vai pro ponto final, pro ponto central, pro midpoint, que é o ponto do meio da linha. Certo? Ele vai pra interseção, vai fazer perpendicular. Se eu quiser fazer uma linha perpendicular aqui no meio do quarto, ó. Se eu clicar aqui e quiser fazer uma perpendicular, ó. Ele faz, ó. Porque tá ligado perpendicular. Mesmo que o F8 esteja desligado, ó. Eu tô aqui. Ó. Podia fazer uma linha, né? Mas se eu fizer, botar aqui, ó. Aparece esse, aparece esse, esse Lzinho de perpendicular. Ele vai fazer perpendicular. Mesmo que o F8 esteja desligado. Certo? Vocês estão entendendo? Pessoal do terceiro ano, não se preocupe não. Se não quiserem, assiste, viu? Porque vocês já sabem. Aí, ó. Cota. Eu gosto de fazer assim. Pedacinho por pedacinho. E depois fazer o total. Por exemplo, aqui no quarto. Vou botar o total do quarto aqui, ó. Três. Aí eu boto aquele continue. Aí eu vou ter os quinze. Vou ter esse. E esse. O total. Certo? Aí vocês vão ter o tamanho de cada ambiente. Cada parte dele e o tamanho total de cada um. E depois ainda faço um total, ó. Geral. Certo? Aí você vai ter o tamanho exato do projeto. Tá? Aí na vertical a mesma coisa. Deixa eu fazer isso. Isso. Na vertical a mesma coisa. Vou botar quinze. Vou botar no continue. Aí eu vou botar a parte de dentro. Os pinhos da parede. Quinze da coluna. Certo? Aí depois vai lá de novo. Aí eu quero agora o total daqui. Aí puxo o mouse. Certo? Certo? Entenderam? Vocês vão assistir muito esse vídeo agora. Os móveis, eles já estão também no tamanho. Já estão, como é, explodidos. Aqui é um extrajantar, né? Como é que a gente... Esse móvel aqui é bonitinho, né? Esse sofá. Vamos ver se ele cabe, né? Vamos mover ele aqui. Se não quiser mover, você bota copiar. Que é isso aqui, ó. Copiar. Porque aí deixa o seu arquivo lá. Não perde. De ligar aqui o F8. Digamos, vamos botar um sofazinho aqui. Ele cabe aqui. Está tudo na medida certa, já. Um sofazinho. Agora, se você quiser colocar um piano, fica meio pesado um piano nessa sala. Vamos ver que tipo de mesa cabe numa sala dessa. Será que cabe uma dessa? Ó. É grande o espaço, não é? É pequeno, né? Com uma mesa dessa. O seu piano mesmo. Depois que você tiver selecionado, que você usar, Aí você clica na tecla ESC do teclado. A última tecla, lá de cima, do lado esquerdo, tem um ESC. Então, quando você quiser, já botei aí, né? Então, acabou aí, eu dou um ESC. Aí sai, certo? Mas aqui, ó. Por exemplo, aqui você vai ver que é muito grande uma mesa dessa. Para essa sala. Você tira essa mesa. Vamos testar outra. Vamos testar essa. Já é menor, né? Mas você tem que lembrar que tem que deixar espaço aqui, ó. Para circular. Essa aqui já está quase... Professor, eu não poderia diminuir a mesa na escala, não? Não. Porque ela está na medida certa. Certo? Ela está na medida certa. Mas eu botei mesas aqui, ó. De todos os tamanhos. Eu tenho três tipos. E tem essa. Certo? Esse aqui é o tamanho que você vai estar sentado. Mas você tem que lembrar que você vai ter que puxar a cadeira para poder sentar, né? Aqui é você sentada já, certo? Então, você vai ter que lembrar que vai ter que puxar um pouquinho. Tem que ter o espaço aqui para a pessoa ficar em pé, né? Atrás da mesa, atrás da cadeira, para poder puxar a cadeira. Então, aqui eu botei uma mesa de oito lugares. Outra de seis. Uma de quatro. E essa outra de oito quadrada que está na moda. Essa quadrada, né? Está na moda. Certo? O sofazinho. Tem esse sofazinho em três lugares. Esse é aquele tipo de sofá com vinho. Não sei se vocês sabem o que é o vinho. Aquele que é a madeirinha entrançada. Bem bonitinho. É mais, é tipo o sofazinho de praia, né? De varanda. Mas é uma gracinha. Aí, por exemplo, aqui tem... Eu botei duas pias. Uma com... Essa aqui é mais pia de banheiro. Essa daqui é de pia de cozinha. Essa daqui é de banheiro. Eu botei só um balcãozinho com uma pia. Fogão eu botei de quatro, de seis bocas. Certo? Aqui é a máquina de lavar. Vista superior. E aqui, vista frontal. Certo? Os freezers. O freezer é horizontal. Só está mostrando de cima as portas. Aqui é o freezer. E aqui é a geladeira. De cima e de frente. Certo? Mas aqui, ó. Um computadorzinho com... Já com a tela... Aquela... Aquele... Que é... Tipo de LED, né? O fininho já. Aqui uma TV fininha. Que já não tem... Que já tem dela sem ser tão grossa. Essa ainda está grossa. Tem umas que eu vi no eixo menino que teve fininha. Rapaz, meu dedo midinho ainda é mais grosso que ela. Que massa. Tem as curvadas também, né, professora? É? Tem as curvadas também. Tem o quê? As curvadas, né? É, rapaz. Cada TV, rapaz. Que beijo. Quem quiser botar um animalzinho dentro de casa, pode botar, viu? Quem foi aí, doutor do Liro. Aí vocês... Isso aqui é só para vocês treinarem os espaços, tá? Pessoal. A maquete é para vocês verem as alturas. Por exemplo, você vai botar a cama, tá? Mas aí você pode ver as alturas da cama de vocês em casa, tá? Por exemplo, se fosse na aula de desenho mesmo, lá do presencial, era um trabalho obrigatório. Vocês fazerem um trabalho que valeria a nota, né? Você pegar as medidas dos móveis em casa. Seria um trabalho à parte. Uma atividade que valeria a nota. Na aula presencial, pode ser que o professor, a professora chegue a pedir isso a vocês, tá? Então, eu estou adiantando aqui, para vocês fazerem assim, um teste no aplicado e um teste naquilo que eu mandei imprimir. Acho que foi na casa do sonho, foi? Botei para imprimir isso aqui, né? Olha, minha gente, quanta cota. Apaguei e foi tudo. Olha, as cotas ficaram. Depois que eu me congelei, olha. Tudo cota, tá vendo? Olha, apaguei tudo, mas estava congelada as cotas. Aí veio tudinho. Vê se tem mais alguma coisa congelada. Se você faz assim, congelada, é só isso aqui, ó. Certo? Aí essas cotas estavam congeladas. Então, eu vou apagar tudinho, vou deixar o modelo de vocês livre. Eu vou deixar o modelo de vocês assim. Qualquer coisa que você, qualquer projeto que vocês forem fazer no CAD, esses móveis todos já estão na escala certinha. A planta, as medidas também, ó. Se você for fazer, por exemplo, aqui. Vamos fazer essa coisinha. Três por três. Essa coisinha também funciona assim, ó. Por exemplo, essa linha é inteira, não é? Aí se você for nessa cota aqui, dê Enter no mouse. Aí fica um quadradinho. Se você clicar em cima da linha, só arrastar também vai. Não precisa você clicar aqui e aqui, certo? Dois pontos. Se você só clica em cima da linha, também vai a medida da cota. Certo? Aí, por exemplo, pra você fazer uma cozinha. Três por três, não é? Interna. Vamos lá. Vou botar aqui, vou ler. Parede. Digo que eu não dei aula. Parede. Aí você clica aqui, ó. Linha. Deixa o F8 ligado. Linha. Aí você vai fazer. Clica na tela. O jeito mais fácil de fazer é esse. Clica na tela. Aí puxa pro lado que quer. Eu quero pra direita. Puxa o mouse sem clicar no mouse. Tá? Só puxar o mouse pro lado que você quer. Aí você digita, né? Três. Três. Digita três no teclado e dá Enter no teclado mesmo. Agora você mexe o mouse. Onde ele parou? Quer dizer que daqui pra cá tem três. Aí parou aqui. Aí agora eu quero vir pra baixo. Eu boto o mouse pra baixo. Digito três de novo. Dou Enter. Onde ele parou? Certo? Bota pro lado. Três. Dou Enter. Direto. Aí aqui eu clico aqui na pontinha e fecho. Dou Enter. Certo? Fiz o quadrado da cozinha. Não é isso? Agora pra fazer a paredinha dela, não é 0.15 de uma linha pra outra. Não é? Tudo é 0.15. Não é isso? Aí você vai aqui, ó. Tem um tal de Offset aqui, ó. Offset. Ele é justamente, ó. Pra fazer linhas paralelas. Aí eu clico nele. Ele tá pedindo aqui a medida. 0.15, aí você digita mesmo. 0. Ponto, ponto, ponto. Viu? O AutoCAD é ponto. Ponto 15. Dá Enter. Aí eu quero. Dessa, eu clico nessa linha e digo qual o lado que eu quero que ela vá. Se eu quiser pra cá, ela vem pra cá. Se eu quiser pra dentro, ela vai pra dentro. Eu boto o lado, o mouse pro lado que eu quero e dou um clique. Ó. Clico na linha e clico pro lado que eu quero. E clico. Qualquer canto. Não precisa clicar assim. Procurar aqui os 15, não. Que não precisa não, que ele vai sozinho. Porque ele é um quinto inteligente, o AutoCAD. Viu? Aí ele vai sozinho. Não precisa estar procurando não. Pode botar aqui, ó. Na coxixinha. Ele vai só pros 15. Certo? Se você tentar botar em cima da linha, pode ser que você erre. Aí ele vai pro outro canto. Aí. Fechou? Não, né? Aí falta fechar aqui, né? As quinas. Sabe como a gente fecha as quinas? Facinho. Tem uma ferramenta aqui, ó. Chamfer. Você clica nele. O que ela vai fazer, ó. Tá vendo aí o tutorial dela? Ela vai fazer quina, chanfro, assim como tá aí nesse desenho. Ou aqui eu quero juntar essa linha com essa em 90 graus, né? Se eu clicar nela. Aí aqui embaixo tem dist1, 0, dist2, 0. Não tem? Aí você clica. Tá, 0 tá ótimo. Mas você vai clicar nessa. Eu quero essa com essa. Fechou. Aí lá de novo. Tá, 0. Essa com essa. Fechou. Aí dou Enter no mouse. Vai de novo. Essa com essa. Quando o AutoCAD estiver com esse quadradinho no meio das duas linhas, é porque tá sem comando. Quando eu clico, essa com essa. Fechou. Aprenderam isso hoje? É, aprendi, professora. Entenderam? Professora. Oi. Professora. Oi. A minha internet deu uma travada com o comando mesmo. De onde? O nome. Qual deles? Esse aqui, ó. Esse último que eu saia fazendo. Esse aqui, ó. Pra fechar. Chanfer. Agora, se eu quiser fazer uma quina. É, se eu quiser fazer uma quina aqui de meio metro. Eu não posso, porque eu tenho 3 e 3, né? Aí eu vou nele, Chanfer. Aí eu boto, viu? Dixo. Aí boto o D. Dou Enter. Aí digito. Eu quero que o D seja de 0.5. 0.5. Dou Enter. Aí ele já vai aparecer lá. Aí o 2, também 0.5. Aí veja só. Eu dou um Ask. Só pra, vou dar um Ask e cancelar. Pra ver se ele foi, repare. Olha aqui. Eu clico nele lá de novo. Olha lá. Dixo de 1, meio. Dixo de 2, meio. Aí se eu clicar agora aqui e aqui, ó. Ó o que ele faz. Eu chanfer. Não é legalzinho? Entenderam? Entendi, professora. É porque são uns comandos que a pessoa vai aprendendo. À medida que for trabalhando, sabe? Aí se eu quiser zerar, vou botar D de novo. Digito 0. E digito 0. Agora eu vou zerar. Zerei. Aí esse aqui, eu deleto. Certo? Bom, mas o que eu quero mesmo é que vocês... Pô, meu Deus, eu não resisto. Ah, eu vou botar esse de volta aqui. Tá, ficou aqui. Não sei se eu tenho que ficar aqui. Ah, mas eu tenho aqui. Aí, isso aqui, tudo, vai caber lá naquele... Casacou, né? Casacou, né? Por exemplo, na academia... Eita, eu vou ter que botar os móveis de academia também ali. Eu vou botar junto aqui os móveis, tá certo? Como tem naquele arquivo, nesse aqui. Aí eu vou botar... Ah, tá fazendo as duplas, né? Certo. Vocês podem botar essas listinhas lá no zap depois. Pode ser? Tá sendo feito lá também, professora. Pronto. Beleza. Aí vamos voltar lá para o caso. Aí eu vou botar aqui do lado esses móveis aqui, mais alguns, né? Esse aqui é de área de lazer, ó, tem. Só não tem os de academia, né? Então eu vou botar aqui, nesse da Casa Cor, os móveis com os móveis de academia. Porque aí vocês vão colocar aqui na academia, sauna, o que vocês vão querer fazer, certo? Não estão cheirando biscoito aqui, parece que estão fazendo biscoito aqui por perto. Que cheiro, mamãe. Ai, delícia. Entenderam o que é que eu quero? Nesse Casa Cor e nesse aqui, se vocês quiserem treinar, tá? Aí eu vou mandar para vocês. Eu vou botar lá... Vou botar no Classroom, né? Porque fica lá, se perder, é melhor lá do que no Zap, porque no Zap é muita mensagem, né? Aí termina se perder. Então eu vou botar lá na atividade, tá? Vocês vão fazer, testar aqui o que dá e o que não dá, certo? Vocês vão tentar botar as cotas. Oi, professora. Vou tirar as cotas, viu? Oi? No caso, quem não tem autocarro de desenho, né? É, não tem nada não. Só que, como a senhora disse, esses móveis não têm medidas, então a gente que vai ter que decidir, comparado com o que a gente tem em casa. As medidas? Sim, as medidas. Não, mas eu mandei para imprimir também, né? Esse aqui, não foi? Ah, mandou para imprimir. Tranquilo, então. Aí vocês, se for, no caso da Casa Cor, quando for fazer, se for fazer maquete, né? Aí, se vocês quiserem fazer maquete, aí vocês vão fazer os móveis, aí vocês vão ver as alturas, certo? Só as alturas. Por exemplo, você vai medir a altura da sua cama, a altura do seu sofá, porque a altura do sofá tem a altura do assento e a altura do encosto, né? Aí, na hora de fazer uma maquetezinha, você tem que botar o encosto e tem que botar o assento. Certo? Uma mesinha, uma mesa. Entendi, professora. Obrigado. Tem mesa de computador e tem a mesa normal. É a mesa de casa, vocês vão olhar. Tá? O que mais? Aí, nesse aqui, eu vou apagar, vou salvar para vocês sem nada disso. Se vocês quiserem treinar e mandar para mim, para eu olhar se está bom, eu olho. Posso demorar um pouquinho. É porque essa semana eu estou com a maquete para entregar, aquelas duas maquetes até... Era para entregar até amanhã. Aí eu estou meio agoniada. Certo? Mas eu vou olhar. Aí, se vocês quiserem treinar no AutoCAD, botar as cotas e tudo, eu digo a vocês se está bom ou se está ruim. Certo? No AutoCAD e no papel. Se quiserem fazer também no papel, não tem problema. O papel é bom porque vocês vão treinar para disciplina no próximo período. Tem professor que o professor pode exigir o traço, né? Então, é bom treinar no papel. De qualquer maneira. Do terceiro ano, eu não sei como funciona. Eu vou procurar saber direitinho. Eu sei que do segundo ano, eu creio que os professores vão exigir desenhar no papel. Do segundo. Do terceiro ano, eu não sei. Porque é desenho arquitetônico, dois. Mas eu não sei como é o sistema lá. Se já tem AutoCAD no terceiro ano, se não tem, eu vou procurar saber. Certo? Aí é bom, de qualquer maneira, essa casa aqui, por exemplo, fazer no papel. Eu estou separando cada ambiente para ir. Eu vou botar em PDF, imprimir cada um. Aí eu mando para vocês, boto lá na atividade, vocês pegam de vocês e vão fazer de vocês. Eu já vou mandar na escala de 1 para 50, certinho, para imprimir. Certo? Cadê o outro? Esse aqui, por exemplo, como é que a gente vai botar uma medida inclinada assim? Tá vendo aqui dentro as medidas? Vou apagar. Esse aqui, tudo bem, né? É esse aqui. Aí você clica em um canto, clica no outro, vai certinho, retinho, né? Se você clicar nele aqui, olha como ele faz, viu? Se for esse mesmo no inclinado, olha como ele faz. Eu vou clicar aqui, se tiver o F8 ligado. Mesmo desligado, olha como é que ele bota a medida. Ele bota a medida na horizontal, porque ele só serve para horizontal e vertical, certo? Então, para você pegar essa medida exata aqui, você tem que pegar aqui, olha, no segundo. Olha lá aí. Aí você clica nesse ponto e nesse você vê que a linha vai acompanhando, olha, fica paralela à linha da parede, certo? Esse aqui não. Esse aqui só vai ver, olha o vertical dele, se eu fizer essa medida aqui, olha. Olha, não vai. Certo? Se eu for com o segundo, eu vou. Ele vai de acordo com a inclinação da linha. Se você errar aqui, eu vou pegar aqui. Se eu errar aqui, ele erra também. Professora. Oi? A Lúcia está perguntando qual seria a altura ideal para a maquete. A altura? Eu vou mandar na escala 1 para 50. Então, a altura vai ser na escala 1 para 50, 3 metros. Aqui é um ambiente normal, né? 2,80 é um pé direito normal. Dessa, né? Você está falando? Vai ser na escala 1 para 50, vai ser 3. Que é o pé direito dessa casa, digamos. Tá? Entenderam, gente? Esse negócio da cota aqui, olha. Esse, esse coisa é bom quando a gente faz um levantamento. Por exemplo, eu fui, fui em uma casa e fui medir essa casa. Aí, digamos, se ela tiver uma parede troncha, como é que eu vou saber? Eu tenho que saber a diagonal. E para saber a diagonal, eu tenho que clicar aqui, olha. Eu clico aqui e clico aqui. Aí, ele me dá, aí ele me dá a diagonal. Certo? A diagonal de cada ambiente. Se for fazer um levantamento. Para você ver se está certo, você olha. Eu cliquei em algum ponto errado, que não deu certo. Tá vendo que deu errado? Então, eu cliquei em algum ponto errado. Ou foi aqui, olha. Ó. Né? Entendeu? Certos? O que mais? Deixa eu apagar. Eu vou deixar limpinho. Não sei nada para vocês fazerem. Boazinha, né? Eu vou deixar limpinho. Aí, vocês, eu só vou acrescentar. Vou terminar esse aqui, certo? Aí, daqui para terça, eu envio para vocês esse aqui, o arquivo. Porque é muita coisa. São 20, pelo menos na outra turma, deu 20. 20 ambientes. Aí, só vão ser 20. Aí, eu vou ter que separar de um por um e deixar ele reto, assim. Aquilo aqui está tudo inclinadinho, né? Aí, eu estou deixando ele reto, tá? Bom, pessoal, terceiro ano, se quiser fazer isso, é assim que faz, para deixar ele reto. Deixa eu fazer um aqui. Eu quero pegar esse ambiente, copiar. Primeiro, eu copio ele para cá. Agora, eu quero deixar ele reto. Aí, eu faço uma linha, ou horizontal, ou vertical. Vamos fazer uma horizontal. Qualquer. Aí, eu vou digitar o Align. Se escreve Align. Ó, aqui dentro. Aí, dou Enter, né? Aí, eu vou selecionar o objeto. Está pedindo aqui embaixo, seleciona. Eu seleciono tudinho. Pá. Dou Enter. Pá. Aí, eu quero pegar essa linha daqui de fora, e encostar nessa daqui, certo? Aí, eu pego. Primeiro ponto, ele está pedindo lá. Primeiro ponto, eu quero esse ponto daqui, ali, aqui embaixo, perpendicular, certo? Aí, ele agora está pedindo o segundo ponto. Aí, eu pego. Esse ponto, também aqui embaixo. Aí, eu dou Enter, Enter. Ó. Não é massa? Essa ferramenta é muito boa. Me salva muito. Entenderam? Eita, todo mundo calado. Agora, vai ficar gravado. Sim, 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 sim. Agora, vai ficar gravado, né? Que bom que está gravando. Professor, aí, no caso, apaga essa linha aqui depois. Essa linha daqui? É, você apaga. É só para orientar. Certo? É isso que eu estou fazendo. Estou separando por ambientes, e deixando só o ambiente que vai ser, digamos, dessa pessoa. Por exemplo, esse daqui, ele não vai ter essa parte aqui, né? É de outra pessoa, essa parte. Eita, isso não. Essa linha aqui não. Eu não sei, porque está balançando essa porta ali. Oh, apagar. Vamos apagar. Esse aqui não pertence. Essa porta não, nem essa. Aí, eu apago o que não for desse ambiente. Certo? Aí, aqui, eu faço aquele shampoo. Para não ficar essa linha voando, clico aqui, ó. Clica aqui, pronto. Aí, esse aqui. Aí, aqui também, ó. Vou apagar essa linha do meio, que é centralizado. Esse aqui eu fiz para poder alinhar um com... Aí, aqui também, ó. Tem uma aqui com essa daqui, ó. Eu faço o chanfro também, ó. Eu clico nessa, com essa. Ó. Pronto. Esse aqui está pronto para imprimir para quem vai fazer esse ambiente. Tá certo? E quem for fazer esse ambiente, já está pronto. Esse aqui também está feio. Deixa eu ver. Ó, essa ponta aqui. Tá feio. Aí, eu vou fazer um chanfro. E... Pra cá, ó. Aqui também, ó. Tem demais. Apago essa. Passo um chanfro aqui dessa. Com essa. Agora, esse chanfro é engraçado. Digamos. Eu vou fazer uma linha aqui. Passa outra linha aqui. Aí, vejam só como ele funciona. Eu quero fazer esse L aqui. Então, eu vou clicar aqui e aqui. Certo? Mas, se eu quiser fazer esse chanfro, você pode fazer errado, mas... Qual o nome do comando, professora? Chanfer. Esse aqui, ó. Tem o chanfer e tem esse outro. Fillet. O Fillet é para curvas. Fazer curvas. Deixa eu botar em cima. Você vê. Ó. Ele faz as curvas. Aí, o chanfro, por exemplo. Eu quero agora fazer esse L pra baixo aqui, ó. Então, eu tenho que clicar do lado que eu quero. Eu quero esse pra cá. Certo? Aí, esse Fillet, ele é de... O raio. Ele tá pedindo raio. Então, se eu botar um raio de um metro. É doente, aí, ó. Esse com esse. Eita. Foi bem. Deixa eu ver se apareceu. Tá grande. Ah, não entrou, não. Eu tenho que digitar o R. Enter. Aí, eu vou desligitar o raio. Um. Enter. Aí, eu vou clicar aqui e aqui. Ó, que legal. Ele faz a curvinha, ó. Certo? São os comandos que a pessoa mais usa no AutoCAD. Então, se você estiver sempre usando o AutoCAD, você aprende o AutoCAD. Porque são esses comandos. Esse offset é o mais usado, que é justamente essas rinhas paralelas. É quando você faz as paredes. O trim, que é para apagar uma parte dele. Certo? Esse chamfe eu uso muito também. O copiar. E a borracha. São os comandos mais usados no AutoCAD. Para desenhar. Tá? Depois que você aprender esses comandos direitinho, não tem erro. Certo? E aí, vamos terminar hoje? Esse aqui eu vou terminar de fazer. Vou só salvar aqui. Esse aqui, modelo edificações. Também vou salvar. Esse eu já vou botar lá, tá? Se vocês quiserem dar uma treinada. Aí, eu vou colocar lá na atividade de Classroom, tá? Ok. Vou botar para mim. Olha eu. O que foi? Estava olhando o negócio aqui. Estou vendo agora o... Não, é o recrutório fazer maquinita, maquete. É não, obrigatório. Estou perdido, Felipe. Por que você está perdido, Felipe? Diga aí, o que foi? Não, é nos exercícios, professora. Estou aprendendo, obviamente. Só que nos exercícios, eu estou meio perdido. Que exercícios? No caso do curso agora de maquete, né? Porque tem para fazer a maquete, que é a casa dos sonhos. Tem esses daí que a senhora falou, que é para mobiliar, né? É. Eu estou meio assim perdido. Estou meio perdido? É porque eu mandei assim, Felipe. Eu mandei um arquivo em PDF, na escala, um para 50 e um para 100. Esse eu vi. Certo? Aí, esse arquivo é para vocês... Não tem aquele projetinho da planta que a gente fez? Sim. Era treinando naquele. Mas agora eu quero que vocês treinem na casa dos sonhos. Para você ter ideia dos ambientes. Você cortando ali, você imprimindo aquele que eu mandei, aí você vai colocar em cada ambiente aquelas pecinhas. Se você está desenhando na escala de um para 100, você imprime um arquivo da escala um para 100. Se você está desenhando na escala um para 50, aí você imprime um arquivo de um para 50. Aí você corta a cama, sofá, geladeira e você está colocando para ver se a sua casa dos sonhos está muito grande, está muito pequena. Então, no caso, é para fazer... Quem tem o AutoCAD, faz a planta abaixo no AutoCAD e coloca ele lá. Quem não tem desenha, aí coloca ele lá, o uso móvel, no caso. Isso. Ah, entendi. Aí pode ser... Quem está fazendo desenho, está fazendo na mão. Certo? Você pode cortar e copiar lá só para ver os tamanhos. Quem está fazendo na mão, o pessoal do segundo ano. Aí está fazendo na mão. No AutoCAD não é obrigatório não fazer. Se o pessoal quiser fazer no terceiro ano, pode fazer. Entendi. Porque ele já sabe. Mas eu recomendo a vocês no segundo ano fazer no papel. Para ir treinando, porque no próximo período, no próximo ano, vocês vão ter aula de desenho. E eu acho que vai ser no papel. Hã? Aí, no caso, é só depois fazer a maquete. Fazer a maquete da casa dos sonhos. Depois que fizer... Para ver o que está cabendo, né? Depois vai fazer a maquete. Isso. Depois que eu aprovar o projeto, né? Primeiro vocês mandam o projeto para mim. Pode ser pelo Zato. Eu vou ter que revisar todas as aulas para poder fazer. E? Eu vou revisar todas as aulas que a gente já tem para poder fazer a minha maquete. Não. Primeiro você vai fazer a planta. A planta da sua casa já está pronta. Aí você bota os móveis. Aí eu quero que você mande uma foto para mim com a planta dos sonhos com os móveis. Porque aí eu vou corrigir o projeto e corrijo os objetos. Se está no lugar certo, se não está. Porque até isso tem umas regrinhas boas. Por exemplo, cozinha. O fogão e a geladeira não devem ficar um do lado do outro. Por quê? Porque o fogão tem gordura, né? Aí não dá para ficar do lado da geladeira e ele é quente. E a geladeira é fria. Aí tem umas coisinhas assim que quando vocês fizerem botar os móveis e mandar para mim, eu vou corrigir. Se eu não corrijo lá no Classroom, mas eu corrijo às vezes no WhatsApp. Mas no Classroom, quando eu chego lá de uma vez, eu confiro tudo que mandaram para lá. Certo? Tudo certo, professor. Obrigado. Agora sim. Faça aí. Isso, Fernanda. Planta baixa imobiliada e a maquete. Isso, Fernanda. Exatamente. A Casa dos Sonhos é a planta baixa imobiliada e a maquete. A maquete naquele terreno do isopor, né? Naquele terreno que vocês fizeram, certo? Aí tem que ser na mesma escala que vocês fizeram o terreno. Certo? A Casa dos Sonhos é o trabalho. É o principal, isso. Por isso, todas as outras salas servirem para planejar. Isso, exatamente. Primeiro, a gente planeja toda a casa para poder fazer a maqueta. A maqueta é o último estágio, que é onde você vai ver se o projeto está de acordo com o que você está pensando ou não. Porque, às vezes, a gente começa a rabiscar a planta baixa, mas não pensa no volume todo, no todo. Esquece cobertas, o projeto é um todo. Então, você tem que pensar nele todo, não só a planta baixa. Mas como é que ele vai ficar? Ah, meu projetinho, uma coberta assim, você tem que imaginar o todo. Aí a maquete dá essa visualização do todo. Se vai ficar bom ou não, se a coberta está muito alta, está muito baixa. Se eu puxar um pouquinho para ali, vai ficar melhor. Certo? Alguém pergunta quando deixa, ainda faço uma ficada assim como o dela. Não, isso é até grave. De qual a versão? A minha versão é 2020. Qual é a sua versão? Tomás? Oito mais. Deve ter saído, menino. Ele está aqui na aula. Ele perguntou. Eu vi agora o chefe, né? Foi porque ninguém perguntou na hora que a senhora estava explicando sobre a cota. Aí ninguém perguntou, não. Com esse arquivo que eu dei, que eu vou dar, ele já está configurado. Aí está ótimo porque já está configurado. Porque configurar o AutoCAD para você começar a desenhar é muito chato. Configurar as cotas é uma coisinha muito chata. Eu vou mandar para vocês no PowerPoint para vocês verem como é chato configurar, mas eu mando. Eu tenho o arquivo de aula no PowerPoint de configuração geral, configuração de cotas, configuração de textos. Eu tenho como você inserir a biblioteca. Outro arquivo, como você começar a desenhar a porta baixa. Eu mando depois para vocês, certo? Eu boto lá no Classroom. Eu vou deixar salvo porque no momento o meu PC não roda nem a pau ao AutoCAD. E é? É, professor. Ele é bem fraquinho, menino. Em 2012. Você botou o AutoCAD em 2012? Ele tinha já usado em 2012. Não, não. O meu PC é de 2012, professor. Não roda nem a mão. Mas a memória? Ah, faz tempo isso aí, viu? Ah, porque o AutoCAD para baixar só baixa agora ou de 2017 para cá, né? Não baixa os mais antigos nenhum, né? É isso também. E fora que para exportar projeto, assim, você tem que ter bastante memória, né? Tem 2 GB só no meu PC aqui. Eu estava pensando em comprar um notebook esse ano, só que ficou muito caro, viu? Um que eu vi estava de 2100, foi para 3 mil reais. Ah, poxa. É triste, professora. No Extra estava com os preços bons, viu? Eu comprei um mês passado, no Extra. Mas agora eu comprei um bom, né? Mas tem, os bons, eles têm uns com os preços bons. Só não compro notebook positivo. Ah, isso aí é, professora, sim. Não é? Eu não disse que é ruim. É horrível, professora. Porque normalmente eles vêm com o Celeron e é muito caro pelo preço, né? Pelo amor de Deus. Aí, eu gosto do HP. Sinto gostei. Mas o HP não vende mais, não vende assim, de jeito que eu quero com configuração aqui no Brasil. Geralmente eu compro numa loja que vende de fora. Ah, então será comprado no pessoal que importa. Tem uma loja na internet. O preço dele geralmente é bem. Eu comprei meu notebook, para vocês terem ideia. Foi um valor alto e eles deram muita assistência. Vem com a caixinha de programa para instalar e tudo. Só que eles só têm os computadores top. Assim, as marcas, né? É Juliano Informática, com .br. Eu estou fazendo propaganda, mas é porque eles dão assistência, eles são bons. Então, essa loja, se comprar pela internet, é de confiança. Eu comprei dois notebooks e vieram. É de Minas Gerais. E eles dão toda assistência, ele entrou no computador, instalou os programas e tudo. Sabe? Já veio tudo instalado, eu pedi para instalar tal, tal, tal. Ele já veio tudo instalado. E ainda vem uma pasta com todos os programas. Se você perder ou desconfigurar alguma coisa, ele instala de novo. Você pode instalar de novo. Ah, no caso da cópia de segurança. É. Eles mandam. Já vem instalada no computador essa cópia de segurança. Aí, essa loja eu indico porque eu já comprei pela internet e tudo. Deu certo. Mas se puder comprar por ali, americanas, extra, companhia extra. Porque ia demorar. Mas os preços dele estão bons. É, o Igor diz aqui. 6k o mais baratinho. Hã? 6 mil mais barato o Igor diz na loja deles. É, ele disse que tá. Depende da marca. Mas eu acho também por conta da Black Friday, né? Pode ser que tenha acabado os tal, que diz mais baratinho mesmo. Mas não tá, não tá, o preço dele não tá fora dos que estão aqui não, viu? Eu pesquisei antes de ir pro extra. O mesmo do extra, nele estava 200 reais a menos. Só que eu ia pagar trete, né? E ia chegar com uns 15 dias. Aí eu resolvei, por causa de 200 pontos, comprar no extra. Entendeu? Mas o mesmo computador, a mesma configuração. Eu falei com o cara no zap dele e tudo, a mesma configuração. Aí eu vi o preço. 200 reais a menos que o extra. Então os preços de aqui não tão diferentes dos de internet. A única coisa ruim é que normalmente o frete é muito caro aqui pro Nordeste. É, o frete geralmente é caro pro Nordeste. Se for no mercado livre, ainda tem frete grátis. É, dependendo da compra. A partir de 100, se eu não me engano. Tem uma loja, tem assim, isso é mais pra quem gosta de comprar coisa barata. Tem a Shopee, tipo, ela vende tudo por frete grátis. Coisa barata de 2 reais. Como pensa comprar por lá? Shopee, né? Pronto, povo. Por hoje é isso. Vocês entenderam o que é pra vocês fazerem? Treinar lá no AutoCAD. Se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando lá no zap. Às vezes eu demoro a responder, porque às vezes eu tô ocupada, viu? Mas eu respondo, nem que seja de madrugada. Certo? É, tá? Até terça, né? Terça, né? Terça é aula de desenho. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. Enquanto a senhora... É, professor. Oi. Quando eu tava vendo a altura da maquete, era em centímetros? Em centímetros? Em centímetros? Mais ou menos. Na escala, pra cinquenta centímetros vai ser seis centímetros, né? É? Não, pra cinquenta. Mas a altura da casa, três metros? Sim. Pé direito. Não é só terra e ela. Então tá. Obrigada. Não, nada. Quem tá atrás de comprar o computador? O notebook? Não sei. Ah? Eu disse que eu ia... Não, é porque notebook normalmente é mais caro. É. Porque você leva pra todo canho, tem bateria. Tava pensando em comprar a peça pra montar um computador, porque normalmente é mais barato. Porque dá pra você... O computador... Não, eu andei pesquisando. Entre notebook e computador, o computador tá saindo mais caro que o notebook. Ah, comprar é tipo novo na loja, né, professora? Só CPU, entendeu? Só CPU, com a mesma configuração. Tá saindo mais caro. É porque a CPU do notebook é diferente da do computador. É, do desktop, né? Isso. Porque normalmente a do notebook é um pouco mais fraca, porque ela já vem com... Uma coisa assim, eu não lembro. Mas eu tava pensando em montar um PC porque dá pra comprar peça usada, professora. Você tá vendo? É. Pra mim, com o PC, você pode ficar só em casa. Agora, novo tem... É bom ver o processador, né, Intel. Olha, tem Intel, mas particularmente eu tô preferindo o da AMD Horizon, porque eles... É, tem teste já confirmado, que eles são meio melhor pra trabalho. É o que é da... Da AMD. Da Asus? Não. É a marca concorrente da Intel, que é a Ryzen. Ah, sim. Que é da LTP eu mesmo, que é o processador. Aí, pra multitarefa, ele é bem melhor que o Intel. Agora, é... E por conta do preço também. Normalmente ele é mais barato. Mas só por ele ser mais barato, quer dizer que ele é ruim. Que ruim, é. E eles têm os melhores processadores atualmente, pra tudo. Ótimo. O importante é o processador e a memória, né? É, porque eu acho que pro... O AutoCAD. O AutoCAD não tem renderização, né? Porque tem que ter placa de vídeo pra renderizar, tipo, vídeo... O AutoCAD tem renderização. Se você for fazer projeto em 3D, tem renderização. É, normalmente a gente não vai trabalhar com 3D agora. Então... Não, agora não, né? Então, é. Você depois muda só, tipo... É... Tipo... É... Você pode aumentar depois a memória, né? Expandir a memória, o HD. Isso. Besteira. Eu tô precisando pegar SSD também, porque é bem mais rápido. Isso. Aí sim, aí pra renderização, assim, normalmente... Olha, pra... Assim, pra AutoCAD, eu tava olhando, eu acho que um Ryzen, que é o... Que eu tava falando, que é o 3200G. Ele já é o suficiente pro... E ele é baratinho, é 500 reais, né? Aí dá pra encontrar, mas eu tava usado por uns 300. Pronto. Ótimo. Acho que o computador eu já tenho, que é a tela, o monitor, o teclado. Então, eu ia gastar um pouco menos. É mesmo? É, porque... Se você já tem, é só adaptar. É. Configurar. Fica legal. Em casa, pode botar até um monitor maior, né? De que notebook. O notebook é mais pra quem fica saindo direto, né? Pra quem não vai falar, é pra cá, leva pro trabalho. Ou eu sou estudante, no momento. Então, pra tela pra computador, pra AutoCAD. Se você tem uma telinha melhor de 18, de 21, o notebook pra trabalhar AutoCAD é massa. Uma tela maior. O meu notebook é de 17 polegadas. Aí eu tava pensando em comprar, porque tá muito caro mesmo o notebook, professor. Tá muito caro. Assim, pra o meu orçamento, né? É, se você já tem o seu em casa, a sua CPU, o ideal é você aumentar a configuração dela. Mas, no caso, eu vou ter que comprar a placa mãe nova, o processador. Você troca de processador, você troca de placa de mãe. Aí é caro do mesmo jeito. É verdade. Mas fica um top, né? Vamos lá? Vamos embora. Até mais, professora. Tchau. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí